O que aconteceu, meu amor? Os garotos da escola disseram que se jogarem leite e frio em cima de mim, eu me transformaria num picolé caseiro de banana. É verdade? Sim, é verdade. Você não é um menino. É uma banana. Não, eu não quero ser uma banana. Quero ser um menino. Muita banana, leite e frio. É assim que se faz um verdadeiro picolé caseiro. Novo picolé frutário e caseiro. Com pedaços de banana. Gostoso, como feito em casa. Gostoso, como feito em casa.